E aí galera Gamer, beleza? Aqui é o Júnior do canal Sério Gamer trazendo uma noticiazinha pra vocês sobre Xbox Game Pass Alguns já estão sabendo, outros não, enfim, tô trazendo aqui para os navegantes, a galera que não tem tanto tempo assim de buscar notícias, né? E para os navegantes que só gostam de ver treta e não gostam de ver notícia e caíram de paraquedas aqui no vídeo, né? Um salve pra todos vocês, galera! Essa notícia é falando sobre Xbox Game Pass e dizer pra vocês quais são os jogos que serão removidos no dia 31 de julho na Game Pass, beleza? Pra quem não sabe, o Game Pass é um serviço de assinatura de jogos que concede acesso ilimitado a mais de 100 jogos de Xbox One Além de jogos de Xbox original e 360 também, né pessoal? Ele ainda conta com a versão de teste gratuito de 14 dias A cada mês serão adicionados um novo conjunto de jogos do catálogo, vocês sabem que alguns serão removidos E no caso, os jogos que serão removidos no dia 31 de julho são Xbox One, Dirt Halley, Overcooked, Pharaonic, Soulman Me e Ultratron Vocês jogaram algum desses jogos já, pessoal? Vocês vão sentir falta deles de grátis pra quem é assinante da Game Pass ou não? Deixa eu mostrar aqui o primeiro aqui que vai sair, galera Esse Dirt Halley aqui eu já joguei, mas como muitos sabem que são inscritos no meu canal Jogo de corrida pra mim só é o Forza E olhe lá que eu não sou um jogo de corrida, o único que me cativou foi o Forza Esse daqui é o Dirt Halley É um joguinho de corrida aí que tava na Game Pass e vai ser extinto do serviço do Xbox dia 31 de julho, belezinha? Dirt Halley É isso aí, galera E outro joguinho aí que vai sair do serviço no dia 31 é o Overcooked Esse joguinho aqui eu já ouvi muita gente falar dele, nunca me interessei Você fica ali fazendo comidinha e tudo mais, preparando pratos E esse Overcooked aqui também, pessoal, vai sair da Game Pass dia 31 Se vocês se interessaram por algum desses jogos aí, vocês pegam aí Dá uma jogadinha antes que acabe, né? Essa mamata aí na Game Pass Outro jogo que vai sair é o Faraonic Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida Esse aqui Nunca tinha ouvido falar Faraonic E muitos de vocês também não ouviram falar Às vezes a gente tem pouco tempo pra jogar Não vai ciscar muito em jogos desconhecidos A não ser que muita gente que gosta aí de uma platina De um game score fácil Sou o meu anime Xbox Gameplay Esse joguinho aqui mais infantil Sou o meu anime também Eu não joguei ele De todos esses aí que vão sair, só joguei o Dirt Halley E queria saber de vocês se vai fazer falta Se vocês vão jogar antes que saia Do Xbox Game Pass Outro joguinho que vai sair é Ultratron Outro joguinho que vai sair aí da Game Pass Então galera Esses são os jogos que vão sair da Game Pass Ultratron, vocês sentiram aí o hype do jogo aí O knife aí de como é que são, né? Alguns jogos entram, outros saem Não entendo porque ainda não tem Alguns forças a mais Não entendo porque ainda não tem um Quantum Break Mas enfim Essa notícia aí é pra vocês aí Que gostam de ficar mais à pá aí do que tem aí na Game Pass Do que vai chegar, do que vai sair No momento é que no próprio site aqui da Xbox Power, né? Aqui o site nacional do Xbox E... é isso Seis jogos que vão sair de 31 de julho Vocês vão sentir falta ou não Então Pra mim Eu quero mais AAA Mais exclusivos aí No Xbox Game Pass E vocês, o que é que vocês acham sobre isso Vou ficando por aqui Fui, valeu Falou Fui, valeu